Comecem rabiscando, nós não vamos estruturar com linha, com contorno. Geralmente com um desenho mais solto, a pessoa começa a estruturar com contorno, faz aquele desenho super definidinho, aprisionando a forma para depois você rabiscar, achurar, enfim. E o nosso aqui é o contrário, vamos fazer o contrário. Nós vamos começar com rabisco e depois vir adensando e definindo mais a forma. Primeira coisa é isso, fazer essa mancha. Agora, esse traço que eu estou fazendo nesse sentido, eu trabalho mais com a mão direita, mas quem trabalha com a esquerda faz o traço ao contrário. Que esse traço de início, essas linhas de iniciais, você se sente mais à vontade. E a linha que o destro sente mais à vontade é essa diagonal nesse sentido. O canhoto já é nesse sentido. Então vamos lá. O canhoto já é nesse sentido. O canhoto já é nesse sentido.